Uma outra curiosidade sobre o Matheus Manso, o finlandês, camisa 10 de São Paulo, é que até, olha, olha, ataque. Vamos ver esse ataque, daqui a pouquinho o Raed vem, Ian, pé direito, pedalou, Vitinho, missão vai ficando difícil para o Atlético Mineiro, hein? Precisa fazer... Três gols pelo menos para a partida ir à pena. Lá na direita, Levi, está tendo boa participação no jogo até agora, Nicolas, Isaac, Nicolas, carrega, entregando para Nicolas, trabalha o Nicolas que é canhoto, levantou na entrada da área, Isaac matou no peito, escorou para Vitor Alex, lá na ponta direita, a correria. Olha o toque do Ian, de primeira, para Isaac, tentou também devolver de primeira. A bola passou o Matheus Antônio e disputou com o Dio. São Paulo no início do jogo, hein? Cadu, deixou com o Matheus Antônio, ele dá o passe no meio, Ian, o Galo vem atrás, Vitinho, conduz. É isso aí, o jogo é puro ataque. Daqui a pouquinho, então, o Marcelo Raed arremata a informação para você. O Levi já cobrou, lá com ela o Isaac, novamente o Levi. Bola para a área e o Ian já estava pronto, engatilado. O Ian está fora de campo, o Ian sentiu, parece que não vai conseguir voltar para a partida. Isaac girou, Isaac bateu, o André pegou. André, firme. Profundidade também, atrás da defesa do Porto Vitória tem sido muito importante. Ian carregou por dentro. E o Ian tocou para o Isaac, Isaac está na área, Isaac, André defendeu, voltou. Para a lateral. Matheus Antônio cobra, vai cobrar. Agora sim. Caiu Ribas, Matheus Antônio, Isaac. José Augusto deu ladrão. O João Lucas não costuma perder esse tipo de chance, não. A gente já conhece o poder que tem o 19. Lindo lançamento, Isaac. André, de novo, André. Na área, o corte foi feito. Olha o bate e rebate. É isso aí, no placar. O cara agregado 7 a 0. Para o Atlético, diante do Porto Vitória, nessa disputa das quartas de final da Copa do Brasil, sub-17. O árbitro pega a falta para cima do Isaac. Chaba. E o Atlético sai tocando. Com Igor Andrade. 43 minutos, primeiro tempo. 4 a 0, Atlético na frente. Opa. Falta. Pé-direito, André, despacha para o ataque. Filipão disputou. Henry ganhou no alto, de cabeça. Isaac vai tentar dominar. Conseguiu. Isaac dominou, driblando. Falta. Mais uma pancada. Duas pancadas. Tem o número 19 do Atlético, o João Lucas. Isaac limpou o primeiro, limpou o segundo. Isaac, pé esquerdo, bateu. Gol! O perigo corta, Geilson. Paulo Gustavo. Isaac matou no peito. Está na minha lua. Girou bonito. Isaac. Gol! O quarto conseguiu recuperar. Tentava tocar no Yuri. O Atlético recuperou de novo. Olha o Isaac surgindo na grande área. Partiu para cima o Isaac. Olha o gol! Gol!